O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Cinco minutos para a Odenibessa e Cicicó, um aplauso de vocês. Vamos aplaudir, vamos para o Guilherme. Sem dizer que no sertão, o recoto em carroça, com enxada limpa a roça e limpa o mato de mão. Aprendi com perfeição, para eu poder divulgar, papai pôde me ensinar, e foi assim que eu vivi. O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Como todo mundo meu, a parágua coroada, que tem na Bíblia Sagrada, igual o povo judeu. Da maneira que emzaquei, eu aprendi a acreditar, e pro cão não me procurar, eu a Cristo me rendi. O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Sem dizer que aí com sina, venceu mais de um doelo, que bateu na tamburela, morreu, pois fez muita pena. Sem dizer que foi uma mina, fez muita gente brincar. Achar graça e falar, tudo isso eu vali. O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. A queda ficou um zelo e antigo polipílio, sobre o pincolás maduro, no Brasil apareceu. A batalha de trezeiro, nos quadros de Renoir. Nunca fui nesse lugar, mas na minha mente eu vi, o que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. A vida é de Lampião, história de Conde deu, também de Bartolomeu e do grande rei Salomão. Você pinda em minha mão, falando em Pablo Estobar, ninguém vai me superar, tudo na revista eu li. O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. A vida é de Lampião, morreu na grota de os ricos, sobre os coronéis mais ricos, que conheço do sertão. De Patricício, o Romão, o que eu vi Roma coroar, de Juazeiro, o lugar, o santo do Cariri, o que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Sobre história de trancoso e de grande repentista, eu tenho em minha revista, em um vato em José Cardoso, e Vanildo, que é famoso, que aprendeu muito cantar. Ninguém pode lhe barrar, e em toda revista eu vi, o que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Tudo do rei Salomão, eu estou sabendo agora, e a caixinha de Pandora eu coloquei na minha mão. Eu vi na televisão, e aprendi a pesquisar, tudo que vou digitar, é só dos livros que li, e o que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. A terra da balaiada, e a história de camões, sem falar sobre as visões que teve em torta amada, você não sabe de nada, e nem pode me acompanhar. Eu vi, foi pra lhe ensinar, de todos os livros que eu li, o que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar. Maravilha, vamos pra ver, tanto é...